Corre gente, salva alguém lá Caiu o carro, gente Corre Socorro Salva Salva a criança Salva Salva o menino Salva gente, entra Quebra Quebra Salva Vai puxando Vai puxando Puxa Puxa Sorre, pula, pula gente Pula Salva Tem mais gente, tem mais gente Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Puxa Pula lá dentro Meu Deus Meu Deus, caiu no topo Ai gente, graças a Deus Machucou, olha aí Olha gente, um acidente feio Não Não, salvado, graças a Deus Olha gente Todo mundo bem, graças a Deus Quantos pessoas t'as vindo? 3 Gente, ela entrou de uma vez Meu Deus do céu Oh meu Deus do céu, graças a Deus Nós vinha bem atrás, gente Tava liso ali, ele desequilibrou Desceu assim Vindo de lá Vindo de lá Aí ele se desequilibrou O carro desceu de uma vez na ponte Porque ali tá sem apoio Oh meu Deus A mãe do menino Salvou a mãe Olha lá, o bebê tá ali Tava, 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 a minha mulher Tava, a minha mulher ia descendo Segurei ela De uma vez, eles entraram de uma vez Cadê o nenê? Ai, é que ele... Ai, é que ele... Não é que ele... Ó, a minha mulher tava ali